Olha esse vídeo aqui rapaziada, jogadores com origens que a gente não faz ideia, como por exemplo o primeiro aqui ó, o Arnold né, inglês né, mas ele tem origem aí norte-americana, doideira né, sua avó é norte-americana, e aí temos o Araújo, cara isso aqui é bizarro tá, o Araújo é uruguaio, mas sua mãe é brasileira, e o cara se eu não me engano nasceu e cresceu na divisa entre Brasil e Uruguai, mano o Araújo poderia ter sido brasileiro mesmo, ter nascido no Uruguai, imagina se ele se cria pro lado do Brasil, ele estaria jogando a seleção brasileira, e é um baita zagueiro mano, é um zagueiro aí que ajudaria muito a seleção brasileira, mas isso aqui né, isso aqui é bizarro mano, bizarro mesmo, aí o vídeo que a gente tá reagindo tá aqui na descrição o link, beleza? Temos o Ibrahimovic, sua mãe é da Croácia, olha só mano, ele é sueco né, mas sua mãe aí então nasceu na Croácia, Belyan, caramba, tem a voz da Irlanda, o Belyan em inglês que talvez é um dos melhores do mundo atualmente né, bizarro. Caramba mano, não sabia dessa do Pelé velho, bom, pelo menos é o que diz o vídeo aqui né, não sei a fonte dos caras, mas família tem origem aí da Nigéria, do Pelé, Pelézinho, o maior de todos, simplesmente o maior de todos. O Alaba então, sua mãe é da Filipinas, mas ele aí é da Áustria, um zagueiro do Real Madrid que se machucou também né mano, o Real Madrid tá com azar aí nas lesões dos zagueiros. O Alisson tem a voz aí da Alemanha, e agora a gente já tá no Ascensio que tem a mãe da Holanda. E o Bale rapaziada, ele é do País de Gales, mas a sua avó é da Inglaterra e ele é ali do Reino Unido né, então mano, isso é até normal, deve ser por lá vai. Bruno Guimarães, mentira, que seu avô é da Espanha? Como assim cara? Sério mesmo? Não, mano, tô chocado. Tipo, são informações meio que inúteis pra gente que curte futebol, não vai mudar em nada, os caras tão aí jogando, vão defender já as seleções que eles defendem, porque é tudo jogador consagrado, mas sei lá, estranho algumas aqui. Cavani então aí, parentes da Itália velho, Cavanizinho né, que tá sendo cotado no Brasil hein, então tem uns rumores aí. O tio é o da Inglaterra e do Chelsea, tem aí o pai da Nova Zelândia, olha só mano, que doideira né, o cara saiu lá da Nova Zelândia velho. Cristante, tem o pai do Canadá, tamo junto Cristante, tô aqui no Canadá nesse exato momento. Temos o Davi Silva então, que é espanhol, mentira que a mãe do Davi Silva, o que? O que? O que? A mãe do Davi Silva é do Japão? Chocado, chocado, chocado. O De Bruyne então, cara, olha só mano, eu não sei nem como é que fala esse nome aqui desse país, né, em português no caso, Burundi. A sua mãe é de Burundi, não faço ideia aonde que fica isso aqui. Então, onde é que é isso aqui mano, doideira. E o Deco, que tem a família de origem japonesa. Rapaz, o Deco jogava muito, não, o Deco é um caso bem curioso né, ele é brasileiro, se naturalizou português, jogou pela seleção de Portugal. E aí a gente vê agora no vídeo, tem aqui que ele é descendente japonês. Coisa chocada. E o Deco jogava muita bola, mas muita. De balinha, de balinha. Tem aí parênteses da Polônia, né, mas é argentino seu de bala. Edwards. Caramba mano, inglês, mas a sua mãe é de Cipros? Também não sei onde fica esse país não. Quando eu não tenho os países no FIFA, no UFC pra gente jogar, eu não faço ideia onde são os países. É o El Charay, o pai dele é do Egito. Já pensou, El Charay jogando no Egito? Eusébio, que tem aí parênteses de Moçambique. Eusébio, lenda portuguesa, né, absurdo. Já o seu ADMI, tem a mãe que é da România. ADMI é outra que é bola hein, joga muito. O Tiar, sua mãe é da Finlândia e ele é alemão. Quem mais? Goretzka, também tem aí parênteses da Polônia. Quer dizer, ele joga pela Alemanha, ele defende a seleção alemã. E o Griezmann, que tem aí o seu pai com descendência lá da Alemanha, né. Tipo assim, o pai dele não é alemão, né, mas ele tem origens alemãs. Cara, eu ainda tô pensando, o cara que fez esse vídeo, como é que ele pesquisou essas coisas? Como? Tô chocadinho, velho, tô chocadinho. Guerreiro, sua mãe é da França. Guerreiro aí que defende a seleção de Portugal, português. Galera de Portugal, um abraço. Temos esse cara aí, mano, também, ó, que ele tem aí o seu avô. O avô dele tem origens da Hungria. Theo Hernandes, que tem o seu pai aí, descendente da... O seu pai é espanhol. Mas peraí, agora o Theo Hernandes, o pai dele é espanhol. Tem o Luke Hernandes também, não tem? Que são irmãos? Os dois, Theo e o Luke. O pai dele também deveria estar aqui. Também deveria estar aqui. O Rojber, ele tem a sua mãe aí da França. A mãe dele é francesa, cara. E ele é Dinamarca. Joga na seleção Dinamarca. Harry Kane, o pai dele é da Irlanda. Caramba, já pensou o Harry Kane jogando pela Irlanda? Que desperdício que ia ser, cara. Que doideira, hein? Talvez nem ia ter a carreira que ele teve hoje em dia. Tá jogando muita bola, ele é muito bom, mano. Close, lendário, atacante alemão. Parênteses aí da Polônia. E agora o McAllister, mano. McAllister é argentino, jogou a Copa do Mundo. Bom pra caramba, né? E ele tem aí a voz da Escócia, né? A voz de origens escocesas. Meu pai amado. Como é que pararam na Argentina esse povo? Doideira. E o Maradona, então, origens da Croácia? Caraca, que doideira, mano. Maradona? What? O Martinelli aí, ele tem o pai da Itália, tá? E eu não sei se o pai dele é italiano, de fato. Ou se tem origens italianas. Se eu não me engano, ele tem a parada lá. A cidadania, alguma coisa do tipo. Porque eu lembro que ele tava sendo cotado pra jogar na outra seleção. Ou estou maluco. Minha cabeça também não é muito boa. Tem o caso do Piton, lateral esquerdo do Vasco. Inclusive, ele tirou lá a cidadania italiana. E ele é um desses aqui, né, mano? Mesma coisa, né? O Brasil tem muito disso. Mbappé, então, da Argélia. Mbappezinho. E a França tem muito desses aí, né? E muitos caras que jogam muita bola. Já o Messi e a sua família tem a descendência da Itália, mano. Imagina Messi italiano. Nossa, não combina. Messi argentino, Messi espanhol vai, né? Messi argentino é original. Messi espanhol a gente aceita porque ele fez a carreira dele na Espanha. Mas, Messi italiano não fecha na minha cabeça. Musiala. Sua mãe aí tem origens polonesa. E já temos o Darwin Nunes, que tem a voz com origem espanhola. Imagina, Darwin Nunes também jogando pra Espanha. Não dá. Rafinha, hein? Rafinha também italiano, ó. Fala dele. Imagina o Rafinha rabiscando lá na Itália, na ponta da Itália. E ajuda muito, porque a seleção italiana ultimamente vem capengando aí fora de Copa do Mundo. Os caras não andam numa fase boa. Apesar de ter ganhado a Euro, outra Euro aí. Rashford. Olha só, mano. A voz da Jamaica. Rashford que é outro bom jogador, né, mano? Inglês. Joga no Manchester. Brabo. O reino aqui é norte-americano. Tem a sua avó de Portugal. Interessante. E o Robert Sanches. Goleirão do Chelsea, que já me fez passar muita raiva no modo carreira, né? Ele tem a sua avó aí. É... Seu pai. Inglês. Que? Cristiano Ronaldo? Mentira, mano. Para. Para tudo. Sua avó é de Cabo Verde, tá? Se é verdade ou não, nunca saberemos. Porque eu só tô olhando com base nesse vídeo aqui. O Sancho aí tem parênteses da Jamaica. Sanezinho. Parênteses da França. Vamos ver essa reta final agora de jogadores. Terry Stegen. O mais da hora é que botaram a foto aqui do Terry Stegen antes do tratamento capilar aqui, ó. E depois. Cara, ficou muito bom, hein, Terry Stegen. Me passa seu médico aí se eu precisar um dia, cara. Olha isso, mano. O cara é calvaço. Olha como ele ficou. Fala dele. E ele tem aí parênteses da Holanda, né? Países Baixos. Tomou ele. Caramba, mano. Tem parênteses do Canadá. Imagina esse cara jogando a seleção canadense. Que desperdício que ia ser. Ia ser bom para a seleção canadense, né? Mas para a carreira dele não seria nada bom. E bom, esse caso aqui é bem conhecido, né? O Jorginho. Pera aí. Botaram o Jorginho italiano. Parênteses do Brasil. É, porque de fato ele virou italiano, né? Ele fez o processo. Virou italiano de fato. Mas deveria ser ao contrário, né? É porque assim, o Jorginho é brasileiro. E aí ele se naturalizou italiano porque ele tem origem. A família dele tem origem italiana. Foi assim que foi a parada, né? E não ao contrário, como botaram aqui. Doideira. Isso aqui foi engraçado no final. Mas é isso. Vamos terminar por aqui esse vídeo aqui curioso com algumas que, mano... Doideira demais, cara. Que que é isso? Imagina, sei lá, Cristiano Ronaldo jogando pro Cabo Verde. Nem sei se tem seleção. Messi pela Itália. Algumas coisas assim. Nossa, não ia rolar não. Não ia rolar não. Tamo junto e até o próximo vídeo.